Olá, raio de sol! Eu sou o Orhan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, escorpianos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, ok? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar o vídeo, que é sempre muito bem-vinda e muito importante a sua interação. Agora, com uma novidade, nós temos o clube de membros. É só você clicar aqui embaixo do vídeo, naquele botãozinho seja membro, que você pode comprar por ali um selo Eu Sou um Raio de Sol. E sempre que você interagir aqui, vai aparecer um selinho ao lado do seu nome, né? E é uma forma de você contribuir e apoiar o meu trabalho e o canal. E te convido ainda a conhecer meu Instagram, arroba irradiar-se, certo, escorpianos? E aqui eu já venho com uma cartinha. Me sinto equilibrado, me sinto equilibrada, né? Que fala de questões entrando em alinhamento. Alinhamento emocional, alinhamento espiritual, alinhamento material, alinhamento em relações, né? Em projetos. Eu sou a coroa da criação. Uau! Essa é uma carta poderosíssima. É realmente você fazendo as pazes com a prosperidade aqui, ô escorpiano. Essa carta nos lembra, ela é muito linda essa carta. Ela nos lembra do quanto a gente é privilegiado e é merecedor de viver esse mundão todo. Nós somos filhos da criação. Nós somos os escolhidos para estar aqui nesse mundo. E tudo que foi criado é para que a gente experiencie. Então ela nos lembra da nossa capacidade de viver o melhor desse mundo. Eu lembro na última leitura, escorpianos, que nós falamos que você ia ocupar um lugar de poder, que você ia viver o seu império. Olha a carta que veio aqui. Você é filho de Deus e merece viver o melhor desse mundo. E você entrando em alinhamento com essa energia extremamente propulsora, extremamente realizadora, magnética, próspera, vitoriosa, poderosa. Entrando em alinhamento com esses conhecimentos, com essa consciência mais expandida. Muitos aqui estudando física quântica, lei da atração. Fazendo técnicas, visualizações. Tendo uma mente mais estratégica, mais racional, mais determinada, mais comprometida, mais focada. É hora de traçar planos ambiciosos, auspiciosos. Porque é isso que você vai viver. É isso que você vai realizar materialmente falando. Não só materialmente falando. Eles me corrigiram aqui. Mas também você merece viver o melhor dos relacionamentos. O mais lindo e puro da vida espiritual. Sabe? É o melhor em todos os âmbitos. Todos nós merecemos escorpianos. Tá? E é de você se realinhando com esse poder da sua alma. Com esse poder do eu superior. Com essa visão de mundo do eu superior. Eu estou aqui para experienciar o melhor dessa vida. Porque eu reconheço que o que eu sou está além daqui. Né? Muitos me perguntam. Quem é o Orhan? O Orhan é o meu eu sou. O Orhan é o que orquestra tudo isso. Isabelle é a personalidade. Terrana. Humana. Que está aqui nesse espaço de tempo. Mas o Orhan, que é quem eu sou, está além do tempo. Está além deste mundo. Está além dessa dimensão. Está além desse corpo. Está além da Isabelle. Isabelle é apenas 5% de Orhan. O Orhan é 100%. E você aqui se conectando com o seu 100%. Não manifestando. Porque é humanamente impossível. Mas aumentando a sua consciência de que você está muito além do que você sempre acreditou que você fosse. E que você pode muito mais do que você sempre acreditou que você pudesse. E eu vejo grandiosidades no seu caminho, no seu destino, escorpianos. Mas é como se você estivesse relembrando que você veio aqui para isso. Para viver e construir essas coisas grandiosas. Perceba a ilustração dessas duas cartas. Nessa carta, eu estou com um ar de inocência. Eu estou num processo de empoderamento. Estou adquirindo o meu equilíbrio. Mas estou ainda num processo de me encontrar. De me entender. De compreender essas energias. De compreender o meu caminho. A minha missão. O meu propósito. Eu estou assim entre duas realidades. A carta do eu sou equilibrado. Ela traz muito esses dois polos. Eu estou assim. Me alinhando. Estou no caminho. Olha o poder que essa carta traz. A força que essa carta traz. A determinação que essa carta traz. Eu já vesti minha armadura. Eu já me reconheci. Eu já tomei posse. Incorporei de fato quem eu sou. E já estou realizando. Olha o que tem embaixo. Eu sou livre, né? Se libertando de paradigmas, escorpianos. Escorpianos. Ai, que poder. Que poder. Que poder. Que poder. O que mais para escorpianos? Escorpianos poderosos. Co-criadores. Realizadores. extremamente intuitivos. Extremamente guiados. Ah, estou falando. Extremamente intuitivos e guiados. A carta da espiritualidade. A carta do destino. A carta da estrela que brilha. Da estrela guia. Da missão de alma. Da força espiritual. Da força ancestral. Da força da sua alma. Essa carta é o seu próprio eu superior. Ou escorpianos. É o próprio eu superior. E o nome da carta é a sorte. A sorte. A sorte para quem? Para o dinheiro. Ó, e aqui eu ia falar. Um mais seis, sete. Número sete. Falei, não vou falar. Pedi uma confirmação. Veio a carta trinta e quatro. Três mais quatro, sete. Vibração do sete. Tá? Pesquisem aí significado espiritual. Número setenta e sete. Mensagem para vocês. Tá? E aqui nós temos. Você é destinado a viver grandes coisas. A espiritualidade realmente está no seu caminho de vida. Ter grandes conquistas materiais. Viver o melhor desse mundo. É o dinheiro se manifestando aqui. É a prosperidade fluindo na sua vida. São as conquistas de fato financeiras aqui. Nós estamos falando de muito ouro. Inxalá. Tá, escorpianos? E é você alcançando esse sucesso financeiro. Essa prosperidade financeira através de projetos. Tendo um insight muito grande de um projeto que te trará um retorno incrível. A espiritualidade colocando no seu caminho as pessoas certas. As pessoas, as oportunidades corretas. É de fato um alinhamento acontecendo para que a sua vida financeira deslanche. E você saia aqui da escassez. Da limitação, do pouco, da migalha. Porque você não veio para viver isso. Está destinado a você uma grande riqueza. Escorpiano. Tá? Olha aí. Para que você saia aqui desse período de limitação. Desse período de desgaste. De migalha. De pouco. Você não veio para viver isso aqui. Você não veio para ficar vivendo isso daqui, não. Não veio. E aqui é a carta dos caminhos. Porque você está destinado. São os caminhos se abrindo para a prosperidade, né? Também o momento. Uma carta que fala de escolhas, tá? Ela fala do nosso caminho da vida. Ela fala das coisas destinadas a nós. Mas ela fala das decisões que nós precisamos tomar. Que nos alinham a esses caminhos. Então, peraí. Eu como escorpiano. Exemplo. Eu como escorpiano. Eu estou fazendo escolhas numa consciência de eu superior. Da minha mente mais ampla. Da minha mente mais consciente. Poderosa. Ou eu estou fazendo escolhas com uma visão limitada. Arrasa do rato aqui. Me contentando com relacionamento meia boca. Me contentando com emprego meia boca. Me contentando com salarim. Me churuco no fim do mês. Perdendo a minha saúde. Perdendo o meu tempo de vida. Peraí. Que tipo de escorpiano eu estou sendo? Eu estou sendo majestoso? Ou que veio para viver tudo isso daqui? Que reconhece que é filho de Deus. Que merece o melhor? Que defende que merece o melhor? Ou eu estou assim? Eu até merecia mais. Mas pelo sim, pelo não. Vou aceitar qualquer coisinha mesmo. Peraí. Qual a consciência que você está escorpiano? Qual é a consciência que você está? Aqui alguns escorpianos precisam trabalhar a relação com o poder. Porque o rato tem medo de se mostrar também. O rato, ele se esconde. Ele não quer ficar em evidência. Ele não quer ser visto. Ele fica no escuro. Ele só age quando não tem ninguém vendo. Ou seja, escorpiano, você está se escondendo? Qual é a sua relação com o poder? Quando você se imagina em destaque. Num cargo de liderança. Chefiando uma... Sem empresas. Como é que você se sente? Poderoso? Eu sou capaz? Ou meu Deus do céu, que medo. Eu não vou dar conta. E você foge do poder. Aqui eu vejo escorpianos fugindo do poder. Embora você tenha muitos sonhos. E queira crescer profissionalmente. Você foge o tempo todo da responsabilidade de ser uma pessoa poderosa. Tem aqui um desequilíbrio. Porque uma pessoa que vai viver isso aqui tudo. Não combina com essa carta do rato. Mas você, por vezes, age como um rato. Se escondendo. Fugindo de situações. Permanecendo na zona de conforto. Com medo de arriscar. Com medo de se mostrar. Com medo de tentar. Com medo de tentar. Pela possibilidade de dar errado. Você tem medo de tentar. Ou seja, você não sai do lugar. Então é hora de você expandir as suas potencialidades. Porque você tem um potencial magnífico. Majestoso. Grandioso. Eu estou falando com uma majestade. Que pode construir o império de fato. Mas que age como um plebeu. Que age como mais um. Que age como... E aí? O que mais para escorpião? Olha só. Quem é? Eu sou a coroa da criação. Combina com rato, gente? Combina com rato? E aqui a carta da... Eu sou livre. Eu sou uma realeza. Olha aqui. Eu sou livre. Eu sou uma realeza. Por quê? Porque é hora de você se libertar desses padrões aqui. Que são padrões familiares. Que são padrões sociais. Que são padrões mentais. Padrões de vidas passadas. De existências passadas. Sim. Padrões que você pega do inconsciente coletivo. Também. Faça reprogramação mental para o dinheiro. Tá? O Helicolto. Né? Tem reprogramações incríveis para a prosperidade. Eu sempre indico o Helicolto. Porque eu conheço. Eu acompanho. Eu faço a ressonância harmônica com ele. Então é uma pessoa que eu confio. Então faça reprogramação mental. Para a vida profissional e financeira dele. Para autoconfiança. Para autoestima. Se eu não me engano tem uma para dinheiro. Tem uma para autoconfiança. Tem uma para poder pessoal. Né? É o poder pessoal. Use o arquétipo da cobra. Ó. O arquétipo da cobra. Do poder pessoal. O arquétipo do dragão. Da força. Vai lá. Vai lá. O arquétipo do mago. Use o arquétipo do mago. Use o arquétipo de que mais? A mãe. O inferno. A modéstia. Uma criação extremamente restritiva. E você lembra. Nossa. Gente. Claro como a luz do sol. Olha isso daqui. Uma criação que você teve. Familiar. Né? Com a família dessa vida mesmo. Mas com uma relação com o dinheiro completamente prejudicial. Limitada. Arrasa. O dinheiro é difícil. O dinheiro é sujo. O poder é sujo. Ninguém chega lá em cima se não pegar caminhos tortuosos. Né? Não. Se a pessoa tem sucesso é porque fez pacto com. Né? Não. Se a pessoa. Não. Alguma coisa ela fez de errado. Alguma coisa ela vai lá. Vai lá. Se achando. Se acha melhor que todo mundo porque tem dinheiro. Olha lá. Né? Acha que tem um rei na barriga. Dinheiro não é tudo. Não. Dinheiro não traz felicidade. Não. Olha o pacote de crença limitante que tá se manifestando aqui. Isso aqui vem da sua criação, escorpiano. Isso aqui vem do meio que você cresceu. E você precisa se libertar disso se você quiser crescer. Tá? Se você quiser crescer profissionalmente e espiritualmente. Porque aqui tem até uma culpa. Eu não posso ter sucesso. Eu não posso querer o melhor porque, meu Deus do céu, tanta gente passando fome. E eu sonhando com uma coisa besta dessa. Peraí. Você não pode carregar a culpa e o peso do mundo nas suas costas. Você pode ajudar? Pode. Mas você está aqui para se realizar também. Não é errado ter muito. Você precisa trabalhar aqui. Seria muito bom, inclusive, esse final de semana eu assisti uma palestra sobre constelação familiar. E me foi muito interessante sobre a quebra desses padrões também. De repente, você pode analisar. Se você não puder fazer uma consulta com um constelador familiar, você pode fazer uma análise dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Como era a relação deles com o dinheiro. Converse com o seu avô sobre o dinheiro. O que ele vai te falar. Converse com o seu pai, com a sua mãe sobre o dinheiro. Perceba a forma que ela fala sobre o dinheiro. A entonação. A emoção que ela sente ao falar sobre o dinheiro. Seus pais, seus avós. Você vai perceber muitos padrões escorpianos. Que você precisa transmutar. Tá? Eu acabei tirando até o deck errado. Era pra mim ter tirado primeiro esse, depois esse. Mas enfim, já foi. Foi energia. Vamos ver o que mais pra vocês, escorpianos. Aqui, de repente, você viveu conflitos muito fortes sobre o dinheiro. De repente, seus pais brigando sempre por conta de dinheiro. Porque, de repente, sua mãe gastava muito. Seu pai bebia muito. Gastava muito. Então, sempre teve um dinheiro. O dinheiro você acabou associando a conflito. A dificuldade. A mal-estar. Por quê? Porque quando você era criança, você presenciava muito isso. De sua mãe brigando com o irmão, com o seu tio por causa de dinheiro. Ou sua avó com seus pais. Sabe essas briguinhas por dinheiro? Você presenciou muito isso. E você foi se afastando, repelindo o dinheiro. Porque você associou o dinheiro emocionalmente a um conflito. Olha só que padrão. Que tem que ser trabalhado. A carta da temperança. O equilíbrio. Outra carta de equilíbrio. Estou recuperando o meu eixo. A carta da estrela. Estou me empoderando. Um período de otimismo. Um período de boas novas. De boas oportunidades. A resposta que chega. Canalizando informações. Canalizando um poder. Eu vou me equilibrando. Na mesma proporção que vou focando em mim. Que vou me comprometendo comigo mesmo. Com a minha evolução. Com a minha ascensão. Aqui a carta da temperança. Também vem dizendo. Não entrarem em embates. Por exemplo. Essa questão das crenças que eu te falei. Não é para você criar uma raiva dos seus familiares. Mas é para você ter uma compreensão. E transmutar. Porque à medida que você transmuta. Sem procurar culpados. Apenas você percebe. O que precisa transmutar e transmuta. Você quebra com o karma. Você quebra com esse padrão. E você se torna. Recupera o poder da situação. Então eu vejo aqui. Você recuperando um poder financeiro. Que por muito tempo você não teve. Por conta de um padrão. Familiar e ancestral. Mais uma carta. Para escorpianos. Por favor. Sete de ouros. Uma colheita sendo preparada. Né escorpiano. É um dinheiro sendo preparado. É uma realização sendo preparada para você. Fala sério. Mas que antes. Você precisa sim. Cinco de espadas. Rever alguns posicionamentos. Rever algumas crenças. Fazer a reprogramação mental. Para que você alcance um estado. De maior equilíbrio. De maior bem estar. Com o poder. E com a prosperidade. Certo escorpianos. Então essa é a mensagem para vocês. Pesquisem lá. Não esqueçam de pesquisar. O significado espiritual. Do número 77. Que tem mensagem para vocês. E já comenta aqui embaixo. O que você achou na sua pesquisa. Para compartilhar com os outros escorpianos. E também com essa pessoa que vos fala. Certo escorpianos. Um beijo. E nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho. E até lá. Tchau. Tchau.